Oi, eu sou o Vini e hoje você vai aprender a fazer o macarrão mais fácil do mundo usando apenas bacon e queijo. Essa é uma receita super clássica italiana e é extremamente simples. Ela usa apenas macarrão, bacon e queijo e nada mais. A água que a gente vai cozinhar o macarrão e só. E pra mostrar que você pode fazer isso com qualquer macarrão, eu escolhi esse macarrão aqui. Esse macarrão tem várias formas de planeta, de foguete. Me lembra muito o macarrão que eu comia quando eu era criança, mas esse era da fazendinha com forma de bichinho. Então, como toda receita de macarrão, eu já botei a água ali pra ferver com sal. Tô deixando ali ela ferver. Enquanto isso, a gente vai preparando os nossos outros ingredientes. Pra começar, a gente vai pegar esse bacon, cortar ele pequenininho. Vamos tirar esse couro de sempre. Vamos aqui, ó, fazer cubinhos de bacon. Lembrando sempre que todas as quantidades estão aqui na descrição. Essa receita aqui a gente tá fazendo pra uma pessoa só. Então, se você quiser convidar alguém pra jantar, só dobra a receita. Então, aqui a gente já tem nosso bacon em cubinho. E a próxima coisa que a gente quer, a gente quer ralar nosso queijo. E a gente quer ralar ele bem fininho, pra ficar mais fácil dele incorporar nesse molho. Eu confesso que ralar queijo fino, a coisa dá muito trabalho. Então, o que que eu faço? Eu pego esse queijo inteiro, corto ele em pedaços menores e jogo ele no liquidificador ou no processador. Vou mostrar pra vocês. Bom, cortei o queijo em pedaços menores e só jogar tudo aqui dentro do liquidificador. Fechar e bater. E tá aqui o seu queijo ralado, bem pequenininho. Se você preferir ralar na mão, você fica à vontade. Eu só acho que dá muito trabalho. Mas vai funcionar do mesmo jeito. Pra gente fazer nosso bacon é muito simples. É só jogar ele aqui na panela. E a gente vai ligar aqui, ó. Em fogo baixinho. A gente quer fogo baixo, porque a gente quer que esse bacon solte toda a gordura. E vá fritando bem devagarzinho. Enquanto o nosso bacon vai soltando toda a gordura aqui, comenta aqui embaixo que receita você queria que a gente fizesse aqui. Ou também, se você tiver uma receita de família, manda pra gente. E quem sabe a gente não faz ela aqui no canal. Ó, nosso bacon já tá começando a soltar toda a gordura aqui. Nossa água começou a ferver ali. Vou botar o macarrão. Esse macarrão fica pronto em 7 minutos. Então com 5 eu vou tirar ele de lá. Vocês vão ver. Então, nosso bacon aqui já soltou muita gordura. Então a gente vai pegar ali um pouco daquela água do macarrão. E vamos jogar aqui dentro. Essa água do macarrão tá cheia de amido. Então a gente vai começar aqui a formar um molho. Com essa gordura do bacon e essa água. Então a gente deixa aqui, pode aumentar um pouquinho mais o fogo pra reduzir. E aí conforme isso aqui vai reduzindo, você vai vendo que essa gordura e essa água se juntaram e começaram a fazer uma espécie de molho espesso, que vai envolver todo o seu macarrão com todo esse gosto do bacon. Nossa, isso aqui é incrível. Nosso macarrão já tá ali há 5 minutos. Eu vou tirar ele daquela panela e vou jogar aqui pra terminar o cozimento aqui dentro. Como sempre, eu não descarto a água do macarrão. Pra se eu precisar botar mais aqui, eu vou ali e pego um pouquinho mais. Se você for usar escorredor, separa um pouco de água antes e aí depois você escorre. E aí, a gordura junto com a água começa a emocionar e virar esse molhinho branco aqui. com todo o sabor do bacon aqui na panela. A gente não descartou nada. Se por acaso o seu molho secar, você pode vir aqui e botar um pouquinho mais de água. Bota um pouquinho de cada vez. Porque você sempre pode colocar mais água, mas você nunca pode tirar. Como sempre, o melhor jeito de você saber se isso aqui tá bom é provando. Se você estiver fazendo pra alguém, você não usa o mesmo talher. Você vai comer na boca. Mas como eu vou fazer pra mim, você pode morder e voltar. A pasta já tá no ponto que eu gosto. Então isso aqui tá basicamente pronto. O que a gente faz aqui? A gente desliga o nosso fogo. Você deixa isso aqui ficar fora do fogo e vai mexendo aqui por uns 30 segundos. Não mais que isso. 30 segundos tá bom. Na verdade, a gente só quer que isso aqui perca um pouco de temperatura. Então quando isso aqui perder um pouco de temperatura, a gente vai pegar aqui um pouco do queijo e vai jogar aqui em cima. E aí a gente vem aqui, ó, misturando. incorporando esse queijo e esse queijo vai derretendo devagarzinho e vai se incorporando ao molho. Por isso que a gente quer ele ralado bem fininho pra ser mais fácil nessa hora de derreter. Você pode botar o quanto de queijo você quiser. E sua imaginação é o limite. Você só quer incorporando um pouco de cada vez. Se você achar que tá muito grosso, pega um pouquinho da água do macarrão e... Por isso que a gente sempre guarda. E aí você consegue ver aqui, ó, que todo aquele bacon, aquele queijo, aquela gordura, a água, o amido do macarrão, isso tudo vira um molho denso, com todo esse sabor. Então o nosso macarrão ficou pronto. Eu já tive sem provar. Hum! Isso aqui é muito bom. O jeito que você estiver em casa, tiver preguiça de fazer algo mais complexo, ou tiver com boa coisa na geladeira, faz isso aqui, não tem erro. De verdade. Se você quiser ainda pode colocar aqui uma pimentinha, uma salsa, e aí você pode incrementar sempre do jeito que você quiser. Mas se você gostou dessa receita, comenta aqui embaixo, fala que receita você gostaria que a gente fizesse, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, e a gente se vê! Tchau! Tchau! Tchau!